E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje é do Lucas. O Lucas, ele informa que o smartphone dele não reconhece o cabo USB. Ele pergunta como que eu posso resolver isso? Bom Lucas, você não informou qual que é o modelo e nem o fabricante do seu smartphone. Mas isso também não tem problema não, tá? O que acontece? Para você resolver esse tipo de problema aí, não tem muito o que fazer não, tá? Você vai ter que estar levando uma assistência técnica para estar trocando o seu conector de carga. Aí você deve se perguntar, mas o meu conector de carga está carregando normal. Ele não está reconhecendo o USB. Isso é um problema, tá? Que dá no conector de carga. No caso aí, você vai ter que realmente levar na assistência técnica para estar fazendo a troca do conector de carga, tá? É o modo mais seguro aí, tá bom? Bom, depois que você fazer a substituição desse conector de carga, ele vai reconhecer seu USB normalmente, tá bom? O vídeo foi esse, tá? Eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí